O técnico da seleção brasileira de futebol, Luiz Felipe Scolari, visitou hoje aqui em Brasília uma das instalações do programa Segundo Tempo. Estavam com ele o auxiliar técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, e o ministro do esporte, Aldo Rebelo. O objetivo do programa é fazer a inclusão social de jovens que vivem em áreas de risco. Ao todo, mais de 4 milhões de crianças já foram beneficiadas. Para o ano que vem, mais de 26 mil escolas já se inscreveram no programa, o que deve beneficiar mais de 4 milhões de crianças. De Brasília, Leandro Alarcon.